100 anos de rádio no Brasil Desafios do Rádio Musical Peça a sua música preferida pela hashtag Mix FM Brasil Você pede a Mix Toca Antes do streaming e da lógica on-demand As rádios musicais eram o único meio de muitas pessoas ouvirem música Conhecerem novos artistas e gêneros musicais Leonardo de Marque, professor da Escola de Comunicação da UFRJ A música sempre foi muito importante para o rádio Durante, sobretudo, os seus primeiros momentos No qual você ainda estava desenvolvendo uma linguagem específica para o rádio Para o rádio transmitido de uma forma geral E não mais para o rádio em rede Hoje, podemos acessar praticamente qualquer música do mundo Com apenas um toque A partir desse contexto, como fica a situação das rádios musicais E por que o streaming tem tanta força no consumo musical Gisela Castro, professora e pesquisadora da ESPM Sem dúvida nenhuma, o streaming foi rapidamente ganhando em popularidade Porque ele é muito prático Ele é portátil, ele te libera de suporte físico E ele também, pelo menos aparentemente, te permite um amplo espectro De uma coleção, uma coleção muito ampla Segundo pesquisa da Bridge Ratings 75% dos ouvintes preferem o rádio ao streaming Porque o hábito de ouvir música pelo meio traz companhia Já no streaming, 84% dos usuários Destacam a importância de escolher o que e quando escutar E 78% ressaltam que o streaming Tem muitas opções para seus gostos musicais Leonardo de Marque Hoje em dia, na era das plataformas digitais De streaming, de música O rádio se vê em mais uma situação Na qual ele precisa repensar a sua linguagem O que nós temos visto nos últimos anos É uma diminuição da presença da música no rádio Ao mesmo tempo, uma passagem dessas emissoras de rádio Para as plataformas de streaming Através de podcasts Ou através de programas que elas têm dentro de, eventualmente, alguma plataforma Então a música tem saído do rádio Da radiotransmissão e entrado no streaming E, por sua vez, nós temos no rádio Um crescimento do interesse dos programas de notícia Dos programas de conversas e entretenimento De mesas redondas Que acabam engajando mais os ouvintes Pela característica de serem feitos naquele momento Das pessoas estarem conversando Do que os programas de música E esses migraram em larga medida Para o ambiente totalmente digitalizado Com uma programação cada vez mais rígida e limitada nas rádios O streaming se fortalece Com a liberdade que proporciona Isso se reflete em uma tendência no cenário atual As rádios Talk e All News Ocupam os espaços das rádios musicais Entre as mais tocadas no Brasil O Sistema Globo de Rádio O Grupo Bandeirantes E as emissoras e diários associados Privilegiam a CBN A CBN, a Band News e a Rádio Tupi Em relação às suas rádios musicais Ainda assim, algumas rádios musicais Mantém sua força através de vozes próprias Uma programação distinta E participação efetiva Entre locutores, ouvintes e artistas 2022 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC